Você se preocupa com o seu corpo? Se você quiser um tanquinho, não vai bastar comer saudade. Hoje eu tenho mais prazer em comer uma granola com iogurte do que um briadão. Desculpa! Eca! Cuidado! Armadilhas na busca pelo corpo perfeito. Nesta segunda, você não pode perder Roberto Justus Mais. Armadilhas na busca pelo corpo.